É irônico que nós estamos com diferentes tratados de livre comércio, com a União Europeia, com o Suriname, com o Panamá, com outros países. E nós não concentramos aqui nos rúmãos e nos rúmãos do reino, que netamente nós temos comércio diariamente. E isso é um ponto de vista com a temática que não estamos adressando. Mas é um ponto de vista que o protocolo que não trata de livre comércio tem uma versão de agosto de 2009, que está a ponto de concretizar. Mas eu quero dar a eleição, etc. E agora eu poni um rato, um rato, eu poni um rato, mas agora eu quero que não tenha tempo para nós seguir tratando o tema. E o legame disso não é rambo para que com um tratado de livre comércio, entre outros, com a irmã Issa Corsolo, é importante. Para nós, o cidadão, para sobre, na final de dia, agora eu poni um mercado mais grande, e você põe com o custo, para o que está tratando o produto, está barra. Se eu poni um mercado mais grande, agora eu poni uma televisão, agora eu poni um preço na qual eu poni um auto, cumpri um auto, está sumamente bom comparar com agora eu poni um papel aqui na Aruba. E para que isso aqui está? Netamente, passou a ter um mercado sumamente mais grande. Mas vou por engrandecer o mercado, mais benefícios aqui tem para o consumidor. E pensei, todo o tratado de livre comércio, que nós vamos por evaluar, e chegar na dia, está algo de considerar seguramente. Então, vamos lá.